Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou o co-fundador do Instituto Libras Escrita, com o sinal este aqui. Seja muito bem-vindo a essa aula, bem-vinda também, onde a gente vai trabalhar então sobre o contexto e um conceito muito importante que é a aquisição da linguagem por crianças ouvintes e surdas. E no nosso caso aqui a gente vai falar sobre a aquisição da Libras ou das línguas de sinais por crianças ouvintes e surdas, ok? Por que eu estou gravando essa aula? Tem muita gente me perguntando por e-mail e também aqui no próprio canal sobre a questão de como que a criança aprende Libras e eu percebi inclusive que tem algumas crianças ouvintes participando aqui do canal e foi bem interessante saber disso, ok? Você tem um filho e uma filha, você pode motivá-los também a estudar Libras e uma das formas de fazer isso é o nosso canal aqui. E eu comecei a ficar presente para essa questão da aquisição da linguagem, ou seja, a aquisição dessa estruturação do cérebro, como que o cérebro começa a se estruturar há muito tempo atrás. Eu comecei a aprender Libras por volta com meus 12, 13 anos de idade, eu não conheci nenhuma criança surda naquela época, mas alguns anos depois, quando eu comecei a trabalhar como office boy, eu trabalhei como office boy um tempo na minha vida, eu trabalhava pertinho de uma escola de surdos, lá em BH, Escola Estadual Francisco Salles. Nessa época, o Francisco Salles recebia crianças surdas, adolescentes surdos, que trabalhavam no ensino fundamental, se não me engano, de primeira a quarta ou a quinta série. E era interessante porque toda vez, eu almoçava rapidinho, ia lá, lá eu conheci muita gente, fiz vários amigos surdos, os quais até hoje, muitos deles eu tenho contato, conheci muita gente legal lá. E lá eu achava interessante porque eu cheguei lá, eu achava que só os adultos sabiam língua de sinais nessa época, e então eu percebi que as crianças estavam conversando em Libras. E pra mim, aquele livro foi revolucionário, porque as mesmas brincadeiras que as crianças ouvintes fazem, as crianças surdas fazem também. Sabe aquela história? Tá todo mundo sentado, e aí, uma outra criança chega assim, querendo sentar, não tem lugar pra ela, e aí a criança que tá querendo sentar, vai e fala com o outro, olha, estão te chamando ali. Aí, aquele que tá sentado, levanta, vai lá, o que falou que tava chamando, vai e senta no lugar dela. Quando eu volto, fala assim, ah, você perdeu, perdeu. Eu vi os surdos fazendo isso, e ouvintes também fazem isso, foi muito interessante isso. Foi muito interessante ver também várias brincadeiras comuns, pra crianças ouvintes, as crianças surdas estarem brincando com aquilo também. No entanto, a triste história é que a maioria dessas crianças surdas aí começaram a adquirir a sua própria língua, a língua brasileira de sinais, por volta dos 7, 8 anos de idade. Ou seja, do nascimento até os 6 anos de idade, até os 5 anos de idade, elas não adquiriram a língua brasileira de sinais. Elas não tinham língua? A gente não pode afirmar isso, como vários pesquisadores defendem, já existe uma, vamos dizer assim, uma protolinguagem, uma forma dela compreender, dela organizar o mundo. É a mesma coisa dela ter adquirido a língua brasileira de sinais? No geral, não. Ok? É fundamental a criança ter acesso à língua brasileira de sinais. No caso da Raquel, por exemplo, minha esposa, ela foi adquirir a Libras por volta dos 7, 8 anos de idade, nessa escola inclusive. E isso aconteceu porque os pais dela não sabiam, isso acontece com outros outros também, não sabiam como ou onde ela poderia estudar. E naquela época, a mãe dela, no caso, era a pessoa que atravessava duas cidades, eles moravam em outra cidade, ficavam no ônibus mais ou menos 1 hora e meia, quase 2 horas para poder chegar nessa escola. E assim como várias outras mães, isso é muito comum em escolas de surdos, as mães chegam lá, por exemplo, de manhã, os filhos entram para a sala de aula e as mães ficam ali sentadas, desesperando, até dar o horário de terminar aquela aula ali. A mesma coisa acontece à tarde. Pior ainda é o caso das mães que têm dois ou três filhos e os três são surdos, por quê? Um estuda de manhã e o outro estuda à tarde. E aí é um desafio, tem muitas mães, muitos pais, eu vi isso com muitos pais também, que ficavam nessa escola o dia inteiro. Então são vários desafios aí na educação de surdos. E o mais interessante foi que, conversando com a Raquel e com outros surdos sobre essa questão aí, eles perceberam que o momento mais importante da vida deles foi quando eles entravam na escola, quando eles descobriram que existiam outros surdos. Muitos surdos pensam que somente eles são surdos. Olha que absurdo, né? E existem casos contrários também. Muitos ouvintes acham que todo mundo é ouvinte que não existe surdo, né? Acontece isso. E o interessante é notar que quando eles entram na escola e começam a adquirir a língua de sinais, não tem ninguém ensinando eles a língua de sinais. Como assim? Línguas você adquire em contato. Especialmente nesse período de plasticidade cerebral, que vai do nascimento até por volta dos 12, 13 anos de idade, de acordo com várias pesquisas. Esse período é um período em que o cérebro está se moldando, tanto em processos fisiológicos e químicos, quanto em processos relacionados à aprendizagem. Então nesse período é muito mais fácil você aprender qualquer coisa. Somente nesse período? Não, você pode aprender em outros momentos. Mas nesse período aí, pesquisadores indicam que é um período de neuroplasticidade. E assim, as crianças surdas vão adquirir a língua de sinais de maneira natural, em contato com outras pessoas surdas, em contato com crianças surdas, com adultos surdos, com adultos ouvintes, falantes da língua brasileira de sinais e assim por diante. Tem um filme muito interessante que você pode procurar, se eu não me engano, no próprio YouTube tem, que chama E Seu Nome É Jonas. E Seu Nome É Jonas. É um filme que conta a história de um garoto surdo, os dramas que ele enfrentou na infância dele, antes de ele adquirir a língua americana de sinais. Então você vai descobrir lá os dramas que ele enfrentou, como foi, e como foi o momento, muito emocionante o momento, a primeira vez que assistiu esse filme foi sensacional, em que ele pela primeira vez entende o mecanismo da língua. Foi algo sensacional. Eu já vi isso acontecer com adultos surdos também. No caso das crianças ouvintes, para adquirir uma língua brasileira de sinais, o processo seria o mesmo, ou seja, basta elas ter contato com adultos falantes da língua brasileira de sinais, ou mesmo com crianças. Tem uma criança, por exemplo, no meu prédio, na escola dela tem um garoto surdo, e vários sinais ela já aprendeu para poder interagir com o colega. Ela aprendeu com ele mesmo. Olha que interessante. Então, línguas se adquirem de forma natural. Isso funciona com crianças e também com adultos. E claro, você pode utilizar os mecanismos artificiais de ensino da língua. No entanto, especialmente em crianças, o uso da língua diz muito mais. Então as línguas são adquiridas de forma natural. Se você gostou dessa aula, ela escreveu algum ponto que você estava em dúvida, dê seu comentário aqui abaixo. É muito importante você interagir comigo aqui no canal, ok? Para eu saber se eu estou indo bem, se você está gostando das aulas. É muito legal isso. Tem muita gente que já tem deixado os comentários. Muito obrigado pelos seus comentários, pela sua interação, pelas dúvidas que você tem enviado. Esse é um termômetro que me diz como tem sido as aulas aqui, ok? E também isso diz não só para mim, mas também para o YouTube, diz para o Facebook que esse conteúdo aqui é relevante, que é um conteúdo importante. E assim, mais e mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo que o YouTube entende. Bom, se tem muita gente interagindo lá, esse conteúdo aí é bacana, então eu vou mostrar esse conteúdo para mais gente. E assim, você vai estar ajudando o Brasil a aprender a Libras, a ter mais acessibilidade ou dar mais acessibilidade para as pessoas surdas também, ok? Tudo isso porque, assim como eu, eu acredito que você também acredita que a Libras transforma vidas. Então compartilhe esse conteúdo com seus amigos e eu te vejo na nossa próxima aula. E assim, você vai estar ajudando o Brasil. E aí, 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 você vai estar ajudando o Brasil. E aí